Eu comecei a usar óculos aos 9 anos de idade e passei 45 anos usando óculos, o que na época era muito difícil. Eu sempre tive miopia e astigmatismo. E de um tempo para cá, eu passei a apresentar a catarata. Dentro do nosso olho, há uma lente que é flexível e transparente. Por volta dos 40, 45 anos, essa lente começa a se modificar. Ela passa a ser menos flexível e ela passa a perder com o tempo a transparência. Então, é isso a catarata. É como se você estivesse olhando o mundo através de uma janela suja. Eu comecei a perceber uma certa imagem meio embaçada, meio anuviada, algo que já não era tão nítido. O diagnóstico da catarata, ele é clínico principalmente. Alguns pacientes chegam ao consultório com queixa de dificuldade visual de embaçamento e acham que é óculos. O tratamento da catarata é cirúrgico, sempre. A cirurgia, ela pode ser feita da forma convencional, onde todas as etapas são feitas pelo cirurgião. Ou de uma forma mais atual, que seria com a assistência, com a ajuda do laser de frente segundo. Eu ansiava, desde sempre, pela possibilidade de fazer a cirurgia. Mas, existe todo um cuidado que a sua vista esteja preparada para receber uma cirurgia. Inclusive, ela teve que trabalhar um pouco essa questão psicológica, essa questão da ansiedade, de querer realizar esse sonho, que é poder acordar, abrir os olhos e enxergar. Alguns aspectos, eles são muito determinantes na escolha da lente. Cada paciente que vem aqui ao meu consultório com catarata, eu faço, eu digo que é uma entrevista. Eu pergunto a ele a idade, a ocupação, se ele pratica esporte, o que é que ele gosta de fazer com a visão. Ele gosta de ler, gosta de computador, gosta de celular. Então, hoje, para cada paciente, a gente precisa ver com muito cuidado, de forma muito criteriosa, para escolher uma lente ideal para aquele paciente. Hoje, a gente tem lentes que, dependendo do grau de complexidade da lente intraocular, ela pode deixar o paciente bastante independente de óculos, independente para a maior parte de suas atividades. Há um aspecto que é muito relevante, que é muito importante que a gente enfatize. Nada, nenhuma tecnologia, nenhum equipamento vai suprir esse contato do médico com o paciente. Antes, eu não conseguia nem perceber a beleza de determinadas imagens. E hoje, eu ando pela rua, eu ando num parque, eu consigo ver melhor. E isso dá uma satisfação incrível. Legenda Adriana Zanotto